Esse daqui é o meu grande amigo Alfred, que tem uma lojinha de Lucky Blocks. Ele vende Lucky Blocks de Ben 10, de 1 real até 10 mil reais. E hoje eu quero tá testando todas essas Lucky Blocks pra ver qual é a melhor e a mais poderosa. Então seja todos bem-vindos a Minecraft Ben 10. Aqui na lojinha do Alfred vende várias Lucky Blocks de Ben 10, galera. Tem aqui a primeira Lucky Block, que é 1 real. Aí já tem aqui a Lucky Block verde, que é do universo de Ben 10, que é mil reais. E também tem aqui a Lucky Block de 10 mil reais. Que no caso é a melhor Lucky Block de todas. Então vai ser bem interessante a gente fazer algumas comprinhas nessa lojinha. Até porque eu não sei até quando ela vai ficar aqui. Mas tem outra coisa, rapaziadinha, que eu quero comprar e é de graça. E eu estou falando do seu like, galera. Se você ainda não deixou o like, deixa o like do vídeo. E desse jeito vocês ajudam o canal do Crazy, porque o YouTube vai tá mandando vídeo pra cada vez mais pessoas. Bom, galera, agora voltando ao assunto da lojinha, essa lojinha aqui vai ser muito importante por enquanto. Até porque aqui na frente tem outra loja, que no caso é a loja do Herbert. Só que assim, galera, aqui na loja do Herbert tem alguns itens ainda vendendo. Tipo, tem alguns Omnitrix que é bem interessante, tem poucos. E se você vier aqui pra parte de trás, tem esse estoque, onde também tem alguns itens vendendo. Porém, essa lojinha aqui, galera, vai tá sem o seu vendedor por enquanto. Até porque eu não sei se vocês lembram disso, mas o Herbert está trabalhando infiltrado com os vilões. Então é por esse motivo que eu preciso ficar mais forte. E por isso eu vou tá comprando bastante Lucky Blocks. Até porque, galera, aqui na minha carteira eu tenho simplesmente 37 mil reais. Cara, eu fiz tantas missões como encanador que eu tô praticamente rico. E eu vou utilizar todo o meu dinheiro pra tá comprando e testando essas Lucky Blocks. Primeiramente, eu vou tá comprando 50 Lucky Blocks de 1 real. E é por esse motivo que eu já vou tirar aqui uma nota de 50. E vou tá deixando aqui no estoque do Alfred. Prontinho, Alfred, tá pago. E agora, rapaziada, eu tenho 50 Lucky Blocks de 1 real. Cara, eu tô muito ansioso pra tá testando esse Lucky Block, mas como pode vir azar e até mesmo explodir tudo, eu acho que eu vou tá testando essa Lucky Block longe da nossa vila dos Youtubers. Eu acho que aqui já tá longe o suficiente, então eu vou começar a abrir essas Lucky Blocks. E como tem 50 Lucky Blocks, eu espero ter sorte... Ai, galera, isso que eu falei, né? Poderia acontecer coisas assim e poluir a vila. Mas eu espero ter sorte, galera, ao ponto de pegar diamante, pegar esmeralda e bastante minério. Porque no mundo de Ben 10, galera, vocês sabem que minério é bem, bem, bem importante. Mas até agora não tá vindo muita coisa de útil, não, galera. Eu vou continuar abrindo aqui essas Lucky Blocks pra ver se eu tenho mais sorte, galera. Porque até agora eu só tive azar, cara. Olha, eu vi uma casa. Ai, ai, eu perdi todas as maçãs. Não perdi! Não perdi! Caraca, eu mitei, galera! Eu mitei e consegui ficar com a maçã, cara! Nossa, eu mitei muito, galera. Eu mitei demais agora, cara. Ô, mas que azar eu tô tendo aqui com essas Lucky Blocks, galera. Que azar, mano! Até agora eu não tô conseguindo pegar nada de útil e fora que eu caí em várias e várias traps. Mas, ó, ali tem diamante, então pode ser útil. Até agora eu só tive uma sorte, entre aspas, na Lucky Block, que era aquela trap. E será que eu caí em outra trap? E agora eu sei o porquê essa Lucky Block, galera, custa R$1,00. Porque que Lucky Block horrível, cara! Essa Lucky Block é realmente horrível! É muito ruim! Mas eu vou continuar abrindo aqui, galera. Até porque, mano, eu não comprei à toa. Ih, que isso, Baiacu? Por que você tá me batendo, cara? Eu quero usar toda essa Lucky Block, mano. Mas, ô, Baiacu, não precisa me bater não, cara. Não fiz nada pro Baiacu, cara. Que tristeza! Vou até ir um pouco mais longe. Aqui tem uma destruição, é impressão minha? Cara, se aqui tem uma destruição, nada impede de eu abrir minhas Lucky Blocks nessa destruição, cara. Que isso, mano? Destruíram tudo aqui, rapaziada. Esse servidor do Baiacu está cada vez mais perigoso. É por isso que eu não posso ficar pra trás, galera. Por isso que eu não posso ficar pra trás. E eu tô abrindo aqui essas Lucky Blocks aqui e, meu Deus do céu, mano. É só azar, cara. É só azar, mano. Colocaram Baiacu aqui comigo, cara. Vocês têm noção que colocaram um Baiacu aqui comigo, velho? Beleza, vamos continuar abrindo aqui. Eu vou pelo menos abrir aqui na água. Opa, maçãzinha. Já já eu pego ali. Ah, mano, slime. Quanto slime. Meu Deus, gente, foi muito slime mesmo. Caraca, moleque. Eu abri quase 50 Lucky Blocks e não veio nada de sorte, galera. Não, nada também é exagero. Eu tive só um pouquinho de sorte, mas mesmo assim é coisa bem relevante. Ah, mano. Galera, vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo que a Lucky Blocks não gosta do Crazy, mano. Sorte que eu tenho um Omnitrix muito forte passar de todas essas traps, galera. Senão eu realmente ia estar perdido. É muita, é muita trap nessa Lucky Blocks de um real, cara. E olha o meu XP, moleque! 168 de XP, que isso? Nossa, se eu tivesse um Omnitrix definitivo agora, ia estar feito. Mas beleza, então. Beleza, então. Vamos continuar abrindo. Mais maçã. Pelo menos eu peguei algumas maçãs, galera, que eu não vou reclamar porque a utilidade dessas maçãs... Perdi todas as Lucky. Perdi todas as Lucky. É isso, galera. Eu perdi as Lucky Blocks e não consegui nada, nada, nada de útil. E é por esse motivo que eu vou vir aqui na loja do Alfred e comprar mais Lucky Blocks. Beleza, meu mano Alfred, vou vir aqui na minha carteira. Cara, eu vou querer 10 Lucky Blocks de mil reais. Então eu vou até pegar aqui a minha nota de 100 e pra ter 10, galera, eu vou ter que ter um pack e 44 de nota de 100 dólares. Meu Deus, olha o Jason correndo atrás de mim. Ufa, ainda bem que eu consegui fugir do Jason. E agora que aqui nas minhas mãos já tem um pack e 36 nota de 100 dólares, eu consigo comprar a Lucky Blocks de mil reais. No caso, uma Lucky Blocks não, né? 10 Lucky Blocks de mil reais. Muito obrigado, Crazy. Você está deixando minha loja cada vez mais rica. Mas agora já estou aqui na minha mão 10 Lucky Blocks de mil reais. Vamos ser bem sinceros, porque aquela Lucky Blocks de um real estava péssima, da péssima, da péssima. E é por esse motivo que eu já vou começar a abrir aqui essas Lucky Blocks, né? Até porque ela custou mil reais, espero que seja boa. Vamos ver. Oxi. Ah, eu já me transformo num alien, cara. Que da hora, mano. Essa Lucky Block faz eu me transformar num alien, cara. Pô, eu vou tentar pegar um alien forte aqui dessa Lucky Block, ó. Tá melhorando. Já peguei aqui um que tem Supremo. Ó, Ultra Supremo. Tá melhorando. Eu vou tentar, galera, pegar um alien forte pra farmar dinheiro com essa... Com o alien que eu pegar aqui, ó. Tipo, no caso, não vai ser esse, né? Então vamos ver se eu tenho sorte de pegar um alien bom. Ultra tem ainda não, não tá legal. Estrela Polar também não. O Chama também não. Caraca, galera. Eu tenho três Lucky Blocks e um sonho. Por favor, que venha um sonho. Ah, o besta não. Tá. Glutão e bala de canhão. Tá, pelo menos o bala de canhão, ele é rápido. Mas eu acho que esse bala de canhão... Nossa, eu não peguei um bala de canhão bom, galera. Mas eu peguei esse daqui, ó. Que eu posso estar virando vários aliens. Então, pelo menos, dá pra eu farmar um pouco de dinheiro por conta dessa Lucky Block. Ó, eu posso pegar aqui vários e vários aliens. Então eu vou escolher um forte pra farmar dinheiro. Tipo o Ernomossauro, galera. O Ernomossauro aqui tá da hora pra farmar um dinheiro. E eu sei que vocês devem estar se perguntando. Tá, Crazy, mas aonde você vai farmar esse dinheiro? E essa resposta é muito simples. Mas bem ali na frente, galera, tem um templo de mutante. E nesse templo sempre nascem mutantes. E pra quem não sabe, galera, o mutante dá muito dinheiro aqui nesse mod de Ben 10, ó. E ali na frente eu tô vendo o mutante. Eu vou até tentar derrotar ele com um negócio de pilhagem, galera. Ó, eu tenho aqui, ó, uma espada. Não, não tem pilhagem, ó. Aqui tem pilhagem 3. E eu também tenho esses machados que tem pilhagem 1 e 2. Mas eu vou estar usando de pilhagem 3. Até porque pilhagem 3 vai dar mais dinheiro do que o normal. Ó, e uma coisa que eu percebi, galera, é que aqui o Ernomossauro tem a sua forma suprema, cara. Então eu vou estar utilizando aqui o Ernomossauro Supremo. Ele é bem pequenininho. Mas eu acho que o Ernomossauro Supremo, que ele é lento, mas eu consigo derrotar mais rápido. Ó, vou derrotar todos esses bichos que estão aqui. Só pra não me atrapalhar. E, ó, olha aqui o mutante. Por que ele tá fugindo? Oxe! Nossa! Um tapa, galera! Pô, esse Ernomossauro é forte, véi. Não esperava isso, não. O Ernomossauro deu um tapa só, cara. E olha que eu nem ativei aqui o Ultra Supremo. Vou ativar agora aqui o Ultra Supremo. Ai, não joga a espada fora, não. Beleza. Agora que eu tenho aqui o Ultra Supremo, eu vou tentar bater aqui nesse bicho. Ele tá até... Mano, ele tá até evitando de lutar comigo, rapaziada. O mutante Zungui, ele tá evitando de lutar comigo. Eu acho que eu sou tão forte que ele não quer treta. Olha aqui, ó. Eu tô parado na frente dele, ele tá fugindo de mim. Será que ele vai bater aqui agora? Olha, não bate! Caraca, derrotei ele. Ele tava literalmente com medo. E olha o tanto de dinheiro voando, galera. É muito dinheiro. Deixa eu limpar aqui meu inventário. Eu não sei nem o que limpar, mano. Nossa, um pack aqui já de dinheiro. Deixa eu ver o que mais eu posso jogar fora pra tá pegando esse dinheiro. Cara, é muita coisa aqui no meu inventário, velho. E eu não sei se eu posso jogar fora ou não. Eu vou tá jogando esse livro aqui fora, só pra ver se eu pego mais dinheiro. E olha, eu já peguei aqui um pack e 30 e nem foi o final, ó. Peguei todo o dinheiro, um pack e 55, cara. Ou seja, rapaziada, eu consegui mais de 10 mil reais só derrotando um mutante. E eu vou tá colocando todo esse dinheiro aqui na minha carteira, porque ele vai me ajudar pra comprar mais Luck Blocks de 10 mil reais. E eu quero comprar bastante delas. Ó, rapaziada, agora que eu guardei todo o dinheiro aqui na minha carteira, eu vou até pegar pra ver o quanto eu tenho guardado, ó. Eu tenho um total de 38 mil reais guardado. Ou seja, eu consegui comprar três Luck Blocks de 10 mil reais, mas eu quero comprar cinco. E tem uma notícia boa. Tá vendo ali atrás de mim, ó? Pra quem não tiver vendo, galera, eu vou até pegar aqui minha luneta. Mas ali tem outro templo de mutante. Eu vou ir até aquele outro templo pra ver se eu consigo derrotar outro mutante, né? Porque quanto mais dinheiro, melhor. Então não vou perder tempo e já vou pra lá. E pelo que eu tô vendo, galera, o mutante que tá ali é um mutante esqueleto. Como eu sou um hernomossauro, vai ser meio ruim de eu me aproximar. Ó, ele já tá me vendo. Ó, esse daqui pelo menos me ataca, mas meu Deus, é um tapa, cara. A forma Ultra Suprema, ela é muito forte. Tipo, muito forte mesmo. Primeiro, que ele nem me dá tanto dano, ó. Ele tá invencível agora, então eu não vou conseguir derrubar ele. Se bem que agora não tapa, ó. Nossa, já era, derrotado. Olha o tanto de dinheiro. Meu Deus do céu, é muito dinheiro, cara. Nossa, é mais do que o zumbi. Que isso? É muito dinheiro, rapaziada. Nossa, é muito, é muito, é muito dinheiro. Mano, eu não sei nem o que soltar aqui, cara. Quanto dinheiro? Eu vou tentar ver, eu vou tentar ver. Quanto speck de dinheiro é. Não é possível isso. Caraca, galera, é um, dois, três, quatro. Quatro packs e vinte e um. Eu tenho quatro packs e vinte e um de nota de cendol. Eu não sei nem quanto de dinheiro vai dar isso. Cara, eu vou colocar tudo aqui na minha carteira, velho. Mas eu tô ficando muito rico, mano. Se bem que eu vou gastar todo esse dinheiro lá na loja do Alfred, né. Mas beleza, beleza. Por enquanto eu tô rico. Ufa, galera. Finalmente guardei todo o dinheiro. E deixa eu ver aqui na minha carteira. Cara, deve ter muito dinheiro, muito dinheiro. Sessenta e seis mil. Eu vou conseguir comprar seis Lucky Blocks de dez mil reais. Cara, eu não vou perder tempo. E eu já vou tirando aqui o meu dinheiro, galera. Enquanto eu vou pra loja. Eu não sei o porquê eu coloquei o dinheiro na loja se eu ia gastar tudo, né. Eu sou muito burro, mas beleza. Ufa, rapaziada. Consegui tirar todo o meu dinheiro. Olha o tanto de packs que deu, cara. Além de ter mais dois packs aqui. E eu tava com sessenta e poucos mil, galera. Vocês viram? Agora eu tô só com cinco mil e quatrocentos. Ou seja, é quase todo o meu dinheiro pra comprar seis Lucky Blocks de dez mil reais. Mas agora eu vou conseguir deixar o Alfred Hulk. Então, meu mano Alfred, tô colocando todo o meu dinheiro aqui, ó. Todo o dinheiro mesmo. E, meu mano, eu vou querer seis Lucky Blocks de dez mil reais. Cara, isso é muito dinheiro. Opa, meu mano Crazy, você está deixando eu muito Hulk. Milionário, garanto que você terá sorte. Cara, eu juro que se eu não tiver sorte, eu vou estar explodindo a sua loja aqui. Mas beleza, eu quero as minhas seis Lucky Blocks de dez mil reais. Ufa, rapaziada. Finalmente estou aqui com as seis Lucky Blocks de dez mil reais. E eu quero ter muita sorte e ver o que eu vou estar pegando nessa Lucky Block. Tem que vir uns Omnitrix muito cabuloso, né. Até porque se eu gastar dinheiro pra vir em Allen, é sacanagem. Mas beleza, vamos lá estar abrindo então essas nossas Lucky Blocks. Mas antes de abrirmos a Lucky Block de dez mil reais, é óbvio que teremos o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Vinícius Souza. Que fez esse desenho sensacional da skin do Crazy 1007. E teremos também o desenho do Nathanael, que fez esse desenho do Crazy 1007 utilizando o Omnitrix. E eu gostei muito porque o desenho está bem colorido. E não poderia faltar, é claro, o Omnitrix do Pedro Henrique. Ele fez o Omnitrix protótipo e ficou muito lindo. Muito obrigado a todos vocês que enviaram o desenho, que Deus abençoe. Teremos também o Lucas Santo, o João Pedro e o Gildo Martins, que são membros aqui do canal. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios, como o grupo exclusivo do Discord, acesso antecipado de vídeos, todos os addon packs e mod packs que eu gravo, e muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira, que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram, que está aparecendo na tela, nesse exato momento, e mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, paint, tudo. Importante é vocês mandar um desenho pro Crazy 1007, que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecer no cantinho dos inscritos, vamos passar a palavra do dia. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Com a presença de Deus, rapaziada, você consegue se sentir confortável, e todo o seu cansaço e estresse vai tudo embora. Pois o amor de Deus é tão maravilhoso que ele te conforta. Então é essa a palavrinha do dia de hoje. Rapaziada, eu tô querendo fazer um teste. Por quê? Porque eu tenho esse aqui, o Wing Tyrant, que no caso é um mega machado aqui comigo. E ele dá simplesmente 16 de dano. O único problema é que ele tá quase todo gastado. Só que eu também tenho esse Rex Wing, que no caso são os ossos de esqueleto do Rex. Eu quero tá vendo, rapaziada, que se talvez eu colocar esses ossos numa bigorna, talvez eu consiga arrumar a minha espada. Vamos ver? Arruma, galera. Arruma. Olha isso, apenas um osso é o suficiente pra deixar 100% a minha espada. Então agora eu também tenho uma arma bem mais forte também. Além de ter várias Luck Blocks, eu também tenho uma arma poderosa. E vamos começar a abrir essas Luck Blocks aqui, rapaziada. Tá, espero que dessa vez eu tenha sorte. Até porque foi 10 mil reais essa Luck Blocks. Vamos ver... Oxi, Omnitrix Reboot! Ah, não. É brincadeira. Eu paguei 10 mil reais pra vir uma Omnitrix Reboot! Ah, não, rapaziada. Isso daqui não é possível, não. Não, 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 não. Isso não é possível. Vamos abrir mais uma dessa, mano. Não é possível ter esse azar, não, galera. Vamos ver... Mais uma. Ó, Omnitrix Super Omnitrix Alpha. Tá, esse daqui é bom, galera. Esse daqui é bom, mas eu vou abrir aqui mais Luck Blocks pra escolher um Omnitrix pra passar um desafio. Tá, vamos abrir aqui mais uma. Peguei o Negative Tricks. Tá, eu peguei o Negative Tricks. Eu peguei o Super Omnitrix Alpha e o Super Omnitrix Reboot. Tem agora só um Omnitrix interessante. Mas beleza. Vamos abrir aqui mais duas Luck Blocks e ver se eu tenho mais sorte. Peguei o recalibrado, cara. Vamos lá, Alfred. Não faça me arrepender e abrir a última Luck Block. E eu virei um Arlen? Cara, eu acho que ele me roubou, mano. Eu peguei dois Omnitrix muito ruim. Não, na real eu peguei dois Omnitrix Rassuável, um ruim e um bom. Cara, esse daqui eu não sei se vale 10 mil reais, não. Vamos ver. Vou até guardar aqui esses Omnitrix aqui. Eu não vou estar usando eles, não. O Omnitrix que eu vou usar é esse daqui, ó. Super Omnitrix Alpha. Prontinho, equipei ele. Porém, rapaziada, eu não consigo me transformar em nenhum Alien desse Omnitrix. Até porque eu tenho zero de XP com esse Omnitrix. Cara, é por esse motivo que eu já vou até tentar derrotar aqui algum Goblin que esteja perto. Sempre tem Goblins por perto. Só pra ver se eu consigo pegar esse 1 de XP, né? Porque 1 de XP é bem facinho de pegar mesmo. Mas pra isso eu preciso encontrar algum Goblin que é um mob que eu sei que vai dar 1 de XP. Porém, galera, ultimamente tá nascendo poucos Goblins perto da nossa vila, né? Eu sei que antes nascia bastante, ó. Tá nascendo bem longe da vila. Normalmente não tá mais nascendo perto. O bom que eu vou ver a força desse Machado. Vamos lá? Toma. Nossa, dois Tapas sem Alien pra derrotar um Goblin. Tá, esse Machado é bom e eu não consegui um XP. Então eu vou ter que encontrar outro Goblin. Mas o que eu tô vendo também, galera, é que a durabilidade desse Machado não é na dica de nada bom, cara. Porque eu derrotei só um Goblin e já gastou até que uma quantidade, né? Galera, pra dois Tapas gastou muito, mano. Sendo bem sincero, eu gastou bastante pra dois Tapas. Mas beleza, então vamos derrotar aqui mais um Goblin. E agora eu peguei meu primeiro XP. Com esse primeiro XP, eu posso ver o Alien que eu liberei. Que no caso é o Chama. Galera, esse Chama é muito forte, mano. É muito forte esse Chama pra ser só um Chama. Olha os efeitos dele. O que eu quero explorar é que aqui tem o Vaxauriano EVO. Tem o Tetraman do EVO. E tem o Alpha. Que no caso é o Alien mais forte desse Omnitrix. Cara, eu acho que eu já vou pegar aqui o Chama. E eu vou ir pra uma farm de XP, galera. Aonde eu vou conseguir pegar o XP o suficiente. Pra tá liberando a forma final desse Omnitrix. Até porque eu vou fazer um desafio de encanador usando esse Omnitrix. Então eu preciso de toda a força dele. Cheguei aqui na minha farm de XP, galera. Vou até pegar aqui meu Machadão. E vamos esperar nascer aqui uns Minotauros. Aqui sempre nascem os Minotauros, galera. E os Minotauros daqui é cabuloso, mano. Dá pra gente ganhar um XP, ó. Nasceu aqui dois Minotauros. Caraca, um tapa só, mano. Que isso. O Chama é muito forte, galera. Vamos ver se eu liberei XP. Eu acho que eu preciso só mais um de XP. Que eu vou ter todos os aliens. Olha isso. É um tapa, mano. É um tapa do Chama, cara. Ô, esse Omnitrix é forte, mano. Esse Omnitrix aqui me surpreendeu. Ele é muito forte, velho. Eu vou aproveitar pra pegar mais XP. Só por desencargo de consciência. Mas que isso, velho. Caraca, moleque. E o Omnitrix forte, mano. Até então valeu a pena. Ó, agora eu liberei o Tetraman do EVO. Que no caso é esse quatro braços aqui muito feio. Só que ele é muito forte. Olha o tanto de curação de vida que ele tem. E eu liberei também o Enormossauro EVO. Que é esse Enormossauro aqui. Só que o único problema é que ele não é tão forte, galera. Eu achei que ele seria mais forte. Só que esse é o principal. O Alpha, galera. O Alpha, ele não tem tantos curação de vida. Mas ele é muito, muito, muito poderoso. Além que ele voa, né. Então, o aliens que voa, galera. A locomoção fica muito melhor. Até porque eu posso ir voando assim. E eu chego nas coisas bem rápido mesmo. Mas agora que eu já liberei aqui o alien que eu queria. Vamos pegar a nossa missão de área aqui com bem 10 mil. Crazy, agora que você tem o Omnitrix Alpha. Eu preciso que você vá para o Nether. E derrote o Porco Gladiador. Ah, então eu tenho que derrotar um Porco Gladiador. O da hora é que eu nunca lutei com um. Mas eu sei quem é. Eu vou até aqui me transformar aqui no Alpha. Porque eu sei que tem aqui, ó. Uns bichos aqui. E beleza, vamos entrar no Nether. E agora, rapaziada, eu tenho que encontrar um Porco Gladiador. Eu sei que os Porco Gladiadores, eles ficam próximo, tipo, de um... Não é bioma. Eu não vou saber explicar, mas eles ficam na parte vermelha do Nether. Eles não vão ficar aqui nas torres. Então, eu acho que se eu for voando por aqui, eu posso encontrar uma parte vermelha. Tipo, nessas partes... Isso, nessas partes aqui que os Porco Gladiador ficam, galera. Bem próximo do fogo. Eu vou ficar andando por aqui só para ver se eu consigo encontrar um deles. Rapaziada, eu acho que eu estou vendo um. É ele mesmo. Ó, esse daqui é um Porco Gladiador. Ele é bem forte. Tipo, bem forte mesmo. Olha a vida dele. Calma, calma. Eu vou tentar pegar meu machado. Beleza, eu peguei aqui o machado. Ô, ele está tentando me bater aqui, ó. Nossa, olha o dano que ele toma. Olha o dano que ele toma no Alpha. Ó, e eu tenho um poder chamado Punho Alpha. Toma esse poder. Nossa, olha o Punho Alpha, galera. Olha o dano que o Punho Alpha dá. Que isso? Esse Omelitrix é muito forte. Olha, ele caiu. Porco Gladiador caiu. Vamos lá. E derrotei. Que isso? Eu derrotei o Porco Gladiador e não tomei nada de dano, galera. Eu derrotei o Porco Gladiador e não tomei nada de dano. Olha lá, caiu. Que nem um bocó. Caraca, fora que eu ganhei muito XP e ganhei esse Gear Plates. Nem sei para que serve isso. Mas bom, rapaziada. Conseguimos testar Lucky Blocks de R$1 até R$10.000. Vocês comentam aí para ver se valeu a pena. Ou se o Alfred está me roubando, galera. Porque eu não tenho nada a declarar. Não tenho nada a declarar. Vou deixar para vocês decidirem. Mas até o próximo vídeo. Tchau, tchau.